Professor Cauã, vereador 51-010 Traga todo mundo, chama o povo de casa Vamos votar no novo, chama o professor Todo mundo na rua e quer renovação Ele é nosso amigo, o Cauã é muito querido Ai, ai, bota lá no grupo que votamos no Cauã Bota lá no grupo que votamos no Cauã Todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Cauã, vereador, o povo aprovou Querem renovação, unidos nessa união Cauã é do povão, mais emprego e educação Cauã, vereador, o povo aprovou Querem renovação, unidos nessa união Cauã é do povão, mais emprego e educação Aê, 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 é o professor Aê, 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 Cauã, vereador Aê, aê, aê Nessa eleição vamos juntos Professor Cauã, vereador S51 Z10 S51 Z10 S51 Z10 Obrigado.